Música Quente Swag Olha onde eu cheguei Vou bem mais alto do que imaginei Vivo lado a lado e trago a força do rei Força do rei Essa é a minha hora, pensei Mas Deus me disse, filha, a hora certa eu sei A gente segue lado a lado, então subirei Deus me fez melhor do que antes Me deu mais que swag Eles buscam flagrante Mas a glória persegue E os molekote vem ver Meu bom de passar Tem muito pra aprender Porque a pegada é Crente Swag Zica do começo ao fim A pegada é Crente Swag Pode apostar que sim E a gente segue assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Crente Swag Zica do começo ao fim Zica dela Não sou cego Mas não vivo pelo que eu enxergo Há tantas outras coisas para se sentir Descobrir Então tá Deixa tudo isso pra lá Vivo a vida sempre esperando a sua volta Eu te espero Ainda que eu sofra Eu nego Ainda que eu morra Te espero Eu te quero Você me fez melhor do que antes Me deu mais que swag Eles buscam flagrante Mas a glória persegue E os molekote vem ver Meu bom de passar Tem muito pra aprender Porque a pegada é Crente Swag Zica do começo ao fim A pegada é Crente Swag Pode apostar que sim E a gente segue assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Crente Swag Zica do começo ao fim A pegada é Crente Swag Zica do começo ao fim A pegada é Crente Swag Pode apostar que sim E a gente segue assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A Crente Swag Zica do começo ao fim Crente Swag Tá ligado, né? Crente Swag Traz a pista Porque nós é Crente Swag Vem, 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 vem Crente Swag Tá ligado, né?